Opa, cês tão bem? Vídeo novo no canal, espero que todo mundo goste. Antes de começar, se puder deixar seu like para apoiar nosso canal. Também se inscrever se ver nossos conteúdos e ainda não for inscrito, dá essa moralzinha pra nós. E lembrando que se você quiser apoiar nosso canal de outro jeito, tem o link do nosso pix no comentário fixado na descrição, além do QR Code que aparece de vez em quando aí no começo e no fim do vídeo. Eu agradeço do fundo do coração e bora lá. Como vimos no capítulo anterior, nosso prota tava amassando os figurantes que veio tretar com ele, mano. Limpando o chão com os vagabundos. E esse capítulo começa com ele lançando aquela técnica maligna dele lá, e os dois figurantes que o enfrentavam da alma nascente questionam, esse garoto, que merda é essa? Se lutar de frente contra isso, as coisas não vão sair boas para nós. Mas ele está apenas no domínio do fundamento puro, mano. Como ele pode ser tão forte a ponto de me deixar até com medo? E vemos nosso prota caminhando pra cima deles exalando muita maldade, véi. Nessa hora vemos que algo se espalhava pelo chão. Era nosso prota usando aquela técnica que cria cristais de gelo, assustando os figurantes que pulam para não ser pego nisso. Nosso prota segurando muita energia em sua mão, começa a rir muito maliciosamente encarando os figurantes, e um deles grita, Garoto maldito, você realmente é o espião da terra do mal ou da nuvem cinzenta? E nosso prota fala, Acreditem no que quiserem, logo vocês estarão mortos mesmo. E vemos os dois caindo no chão feito merdas, nosso prota plantando pra ele, e de sua mão aquela energia roxa saiu com o formato de várias cobras, assustando os figurantes que tentavam de tudo evitá-las. Nosso prota sorria maliciosamente gritando, Não adianta desviar! E vemos os figurantes dando tudo de si, E então, nosso garotão lançando a técnica Beast Souls, lançando a alma dos dois animais pra cima dos figurantes que estavam espalhados, e todos eles começam meio que chorar a tentar fugir. Nosso prota sorria muito vendo eles serem massacrados, e os dois lá que eram os mais fortes estavam cagando na zorba, mano. A alma daquele tigre dente de sabre já estava indo pra passar um dos figurantes, que desesperado grita muito. E então vemos que o figurante lá da alma nascente de cabelo cinza salvou ele fugindo, e nosso prota sorria falando, Parem de correr e aceitem logo sua morte! E começa a exalar mais energia e várias cobras de energia roxa saia do seu corpo, assustando os figurantes que encaram isso em choque. Nessa hora vemos que eles ficaram meio que inconscientes quando a energia começou a enrolar em seus copos e criar um casulo de energia maligna assustando os figurantes ao redor. Algum tempo depois, vemos os dois lá depois de serem surrados por nosso prota caindo com muito sangue escorrendo, falando, Maldito pirralho! Nosso prota caminha pra cima deles falando, Eu disse que pagaria com a morte por terem me ofendido, não falei? E então, aquelas cobras de energia começam a sair debaixo dos seus pés e convergirem para os figurantes, e nosso prota apontando sorrindo muito, vê eles tentando desesperadamente fugir. Os dois são pegos por essa energia arremessados para o ar e vemos que até uma tempestade sombria começou quando nosso prota olha pra cima e vemos a imagem de um dragão de energia maligna em suas costas. Esse dragão de energia sai de seu corpo indo atrás das suas presas que estavam no meio da tempestade. Os carinha encarando esse dragãozinho, dá um gritão desesperado, gritando, FENGILÃO! CHULÃO! ME SALVE! Mas era tarde demais, Fih! Um deles vai de F e o outro começa a cair, enquanto vemos dois velhotes anciões só assistindo isso. Nessa hora, nosso prota que estava concentrado assistindo isso, percebe um ataque vindo das costas sorrateiramente, saca sua espada e se defende parando encarando quem era. Alguém gritava muito e eu acho que era o figurante que estava morrendo, enquanto os dois anciões gritavam, PARE COM ISSO, SEU FEBRONHO! Nessa hora, nosso prota só ria. E então, vemos as duas garotas chegando. O velhote fala, JOVENS SINHORITAS, POR FAVOR, SAIÃO DA FRENTE! Esse não é o garoto que vocês conhecem, é apenas um frebonho. E uma delas fala, NÃO IMPORTA O QUE ELE É, MANO, ELE É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS. SE QUEREM MATÁ-LOS, VAI TER QUE PASSAR POR NÓS PRIMEIRO. O velhote de cabelo branco diz que ele já tinha caído no caminho do mal e não era mais a pessoa que elas conheciam. Além disso, ele não vai reconhecer as duas. Era pra sair de perto antes que seja tarde demais. E nessa hora, nosso prota sorrindo só aponta e vemos o dragãozinho vindo com tudo pra cima do velhote. Ele grita, QUE PIRRALHO ARROGANTE! E então tenta combater o ataque do nosso prota do dragão lá e alguém grita, PARA EM! Os dois velhos se afastam e a garota chegando ajudando nosso prota questiona, VOCÊ ESTÁ BEM? QUE BALANÇA A CABEÇA EM NEGAÇÃO. Aquele figurante lá de cabelo verde que era meio que o líder do assentamento chega questionando o que aconteceu. E o velhote o cumprimentando como jovem mestre diz que quando ele e seu amigo chegaram viu que esse garoto já tinha caído no caminho do mal e estava matando todo mundo da seita do arco-íris. O carinha de cabelo verde questiona Shing Ming está morto? E o mestre dá uma nascente que veio da seita do trovão iluminado. O ancião fala que quando chegaram os dois já estavam mortos. O figurante olha pra nosso prota ponderando que sabia que ele era poderoso mas nunca imaginou que conseguiria matar dois mestres da primeira camada da alma nascente. Será que estava escondendo todo o seu poder? E vemos nosso garotão sorrindo muito, véi. O ancião fala, As irmãs gritam, se ele tivesse caído no caminho do mal vocês realmente acham que ele deixaria ficar em pé ao lado dele? Além disso, você falou que viu ele matar o idiota do Shing Ming mas não viu o que aquele idiota fez com ele? O ancião questiona, esse velho mestre só acredita no que viu. A irmã mais velha grita que há duas semanas atrás os idiotas da seita do trovão iluminado e da seita do arco-íris sofreram uma grande humilhação na mão do nosso prota. Hoje eles abandonaram a área de frente e voltaram escondidos. Mas por que eles voltaram? Aposto que vocês sabem a resposta muito bem só não querem admitir. A garota questiona, então por que esse ancião quer tanto matá-lo? Se alguém o atacou ele tinha direito de resistir ou ele deveria simplesmente aceitar a morte? O ancião fala, a garota está certa, os discípulos da seita do trovão iluminado e da seita do arco-íris agiram por nossas costas e também abandonaram a linha de frente para tentar matar um aliado. O jovem mestre deve ser justo e tomar uma decisão. E vemos um figurante com intenções maliciosas falando, por favor, julgue a situação conforme os fatos apresentados, jovem mestre. O carinha de cabelo verde diz que já que as coisas foram realmente como foi dito, ele vai punir os discípulos da seita do trovão iluminado e da seita do arco-íris para servir de exemplo para os outros. Mas, se tudo isso fosse oposições delas e ninguém viu claramente tudo o que aconteceu, ele sugere que ambas as partes envolvidas expliquem exatamente o que aconteceu aqui. Nosso prota sorri muito pra ele falando que não tinha nenhuma objeção, e ele fala que fica feliz que o amigo compreendeu. Nessa hora, ele chama Xierong, e o figurante lá que caçou merda fala, e ele também chama Li Fu, que simplesmente responde sim resoluta. Ele diz, vocês dois devem ter visto tudo o que aconteceu, certo? Agora me digam, vocês se lembram de tudo o que aconteceu, incluindo os detalhes? Se mentirem pra mim ou esconderem alguma informação importante, sabe as consequências, deixando os dois sem palavras. Vendo que os dois não respondiam, ele fica em choque dizendo, se você não abrir a sua boca, vou concluir que não viu nada e matarei vocês agora mesmo. Mas se me contarem e eu ver que foram injustiçados, vou defendê-los. Os dois ficam sem palavras se encarando, e então o carinha diz, certo, vou contar tudo o que aconteceu. Tudo começou quando estávamos lutando na montanha Taifeng. Nossas seitas estavam perseguindo um grupo de cultivadores do mal da terra nuvem cinzenta. Depois que matamos eles, vimos que estávamos próximos do acampamento, e decidimos que era melhor voltar aqui e ir até o jovem mestre só para informar o que aconteceu. E nessa hora, uma das irmãs grita, quanta baboseira! Apontando um dedo, ela fala, desde que saímos, não vimos nenhum discípulo de duas seitas juntos. Agora está dizendo que estavam perseguindo cultivadores da terra do mal da nuvem cinzenta? Desde o início, vocês já tinham planejado tudo isso, né? Deixando o figurante sombrio com o nariz do Pinóquio, falando, se não acredita em mim, pode ir rumo ao oeste e investigar, ainda deve ter alguns corpos lá no chão. O jovem mestre de cabelo verde lá fala, vamos fazer uma investigação. Se realmente estavam perseguindo nossos inimigos, é algo plausível, mas retornar para o acampamento sem me informar foi um erro feio que cometeram. Não tenho escolhas a não ser repreendê-los por o seu erro. Acredito que vocês não vão reclamar disso, certo? E os dois, em choque, falaram, não senhor! Sem graça, o carinha continua dizendo que quando seus respectivos líderes ansiões retornarem, enviarão nossos membros para relatar a situação ao jovem mestre Shin e aceitar a posição. Ele continua dizendo que logo que chegaram, resolveram sentar para descansar, mas sentiram uma forte pressão de Ki do mal. O jovem mestre questiona, uma forte pressão do Ki do mal? O carinha fingindo chorar, fala, isso mesmo, nunca sentimos uma aura tão assustadora antes. Os mestres pensaram que algum cultivador do mal poderoso tinha se infiltrado no acampamento e então reuniu todos para enfrentá-lo. Quando chegamos na fonte, na verdade, o jovem mestre questiona, o que? Vai rápido, me conte. O cara fingindo, fala, o garoto estranho que as duas irmãs trouxeram no outro dia, fazendo o jovem mestre olhar para nosso prota que fica lá de boinha. O jovem mestre questiona, e então? O figurante fingindo chorar mais ainda desesperado, fala, e então esse garoto ficou louco e começou a nos atacar. Nossos mestres não conseguiram parar e muitos discípulos foram mortos e feridos. A garota chorando também fingindo, fala, esse humilde discípulo implora o jovem mestre que traga justiça e envigue nossos irmãos e irmãs e mestres que foram mortos por ele. E ajoelhando, eles gritam, por favor, jovem mestre Xing, não conseguiríamos viver com toda essa injustiça. O suposto jovem mestre fala, levante vocês dois. Eles gritam, se o jovem mestre Xing não puder trazer justiça para nós e eliminar esse cultivador do mal, ficaremos implorando aqui para sempre. O carinha fala, algumas coisas ainda precisam ser escrarecidas, pois só ouvi o lado de vocês. Se querem ficar assim, ele se vira para nosso prota questionando, amigo, a sua situação ainda não está claramente decidida. Se tem algo a dizer, estou disposto a ouvir. E nosso prota simplesmente diz, não, estou de boa. Enquanto uma das irmãs segura ele falando, Yangikai? A outra fala, Yangikai, você precisa se defender, eles estão te acusando de algo que nós sabemos que não é sua culpa e você vai ficar quieto sem fazer nada? Nosso prota olha para elas dizendo, não vai adiantar, desde o começo já estava planejando me condenar. O que eu falar não importa, então é melhor nem perder tempo com isso. Se eu sou um humano ou um demônio, não é você quem vai decidir. O suposto jovem mestre todo bobo fala, o que o amigo está dizendo é que eu não sou qualificado para julgar os crimes que cometeu? Nosso prota olha para ele sombrio questionando, você se acha digno? O ancião fala, pirralha arrogante, a família Xing é uma das famílias de primeira categoria e o jovem mestre comanda esse acampamento. Se você não tem poder aqui e ainda usa dizer que o jovem mestre não é digno? Nosso prota sorri muito questionando, família de primeira categoria? Que medinho que me deu agora, viu? O suposto jovem mestre lá fala, não importa, hoje você vai entender o poder da família de primeira categoria tem. E então ele grita ordenando que Fang Lan e Xun Lan capturem nosso prota. As duas irmãs entram na frente gritando, nem pense nisso. E ele fala, jovem senhorita, se não quiserem se machucar, sugiro que saiam de perto dele. Se continuarem protegendo ele, não terei escolha não ser considerar o fato que estão aliadas com uma pessoa do mal e capturá-las junto. O ancião acata a ordem dizendo que será um grande prazer. Aquele velhote amigo do nosso prota com raiva questiona o jovem mestre Xin, então é assim que a sua família xing linda com esse tipo de assunto? O figurante de cabelo verde todo bobo fala, não, é assim que eu, Xing Xu, lido com esse tipo de assunto. Se esse cara do mal não for punido, meu povo não conseguirá dormir durante a noite. E então alguém chegando grita, muito bom! Assustando ele, que olha pra trás quando vê três pessoas montadas em cavalo de fogo, sei lá. Um carinha chega falando, mesmo por algum tempo sem nos ver, parece que o temperamento do irmão Xin continua o mesmo de sempre. O figurante da seita da tempestade amigo do nosso prota diz que esse cara era conhecido como Nen Shen, é um jovem mestre da família Nan. Tem o mesmo status de Shang Xu, ele não passa de outro membro de uma família de primeira categoria. Os membros da família Nan e da família Xing sempre se casam entre eles, por isso, os relacionamentos entre as duas sempre foram muito bons. Tenham muito cuidado com ele, e nosso prota agradece. O figurante de cabelo verde chega gritando, irmão Nan, por que você está aqui? Não era pra você estar longe? Digo, na linha de frente na batalha final? O carinha descendo do cavalo diz que a batalha final já terminou dois dias. Ele não foi avisado? Bem, como ele estava passando por ali, ele sentiu uma hora diferente e vim dar uma olhada, mas nunca pensou que seria um showzinho. Por que ainda não saiu dali? O carinha sem graça de cabelo verde fala que não acabaram a última missão e já estava planejando contar às todos a notícia, mas ele não pensou que apareceria alguns problemas para resolver, então ele não teve tempo para contar, fazendo o carinha que chegou questionar que problemas. Ele diz que nosso prota era o problema, e o figurante lá fala, interessante, esse jovem tem um forte aqui do mal, parece que ele cultiva uma técnica secreta diferente. E o carinha diz que sim, era algo que ele nunca viu. Dois dos seus mestres que estavam no domínio da alma nascente foram mortos por ele, e vemos os figurantes estirados. O carinha abraça ele falando, irmão Xing, você está de brincadeira, certo? ele parece estar apenas na sexta camada do fundamento puro. E seu subordinado chega avisando, jovem mestre, você não deve subestimar esse garoto. E ele fala, se eu enfrentasse ele, quais seriam as minhas chances de vitória? Seu subordinado questiona, você realmente quer que eu falo? E ele grita, diga logo. O figurante diz, nenhuma, deixando ele sombrio que fala, uma pessoa tão perigosa deve ser eliminada imediatamente. Se deixarmos ele viver, nos trará muitos problemas no futuro. E o carinha de cabelo verde diz, concordo com o que o irmão diz. E ele questiona, então por que você está hesitando? Todo bobo ele fala, algumas pessoas eu não posso matar. Coradinho, e nós sabemos que as duas lindas irmãs. O figurante aqui chegou, fala, ó, ah, entendo. Então é isso, o irmão Xing tinha algo com isso em sua mente. Ele chega falando, jovens senhoritas, vocês querem morrer? Ou querem continuar vivendo? Se achando bambambam? Uma das irmãs fala, se possível continuar vivendo, por que escolheríamos morrer? Ele fala, então saia da frente, esse assunto não tem nada a ver com vocês. Nós só queremos matar esse carinha do mal aí que está atrás de vocês. As duas se encaram resolutas e o carinha diz, vocês realmente vão continuar protegendo ele? Já sei, vocês podem se casar com o meu irmão Xing e comigo. Com isso garantiremos que continue vivo. Assustando todos os anciões. E o figurante de cabelo verde grita, não, você não pode irmão mais velho não. Realmente tenho interesse nessas garotas, mas ainda preciso matar esse carinha, não posso ignorar suas prioridades. O figurante chamado Nan lá questiona o que há de errado. Aqui quem manda é você, o que o decidido estará decidido, e comigo te afoiando ninguém vai se opor. Ele aponta para a garota falando, o que as jovens senhoritas acham disso? Nessa hora, a mais velha supõe o eu diz, vai sonhando, seu babaca. Ele fala, vocês duas são discípulas de uma seita de segunda categoria, certo? Meu irmão Xing nasceu na uma família de primeira categoria e é um forte candidato para se tornar o próximo patriarca da família. Como pode ver, ele tem status, força e boa aparência. Se casar com ele, só vai ter benefícios. Em outras palavras, esse casamento vai ser muito bom para seu futuro. A garota em choque grita, o que você está dizendo, mano? Ele aponta dizendo, só vou dizer mais uma vez, ou vocês casam com nós, ou ele vai morrer. Apontando para nosso prota, que nem liga. Totalmente sombrio, lunático, ele fala, vou esperar um minuto, se acabar esse tempo, vocês não aceitarem, não vou mostrar piedade. Aqueles que foram contra ou tentarem causar problemas serão mortos junto com ele. Uma das irmãs bufa falando, então tudo isso era plano seu, né? Você acusou o Yang Kai para podermos nos ameaçar com isso. O carinha de cabelo verde fala, Jean-Er, está pensando que sou esse tipo de pessoa? Você não me conhece? E ela fala, não me importa se te conheço ou não, o que importa é que você armou contra Yang Kai e eu não gostei. E o figurante que chegou pondera que seu irmão Xing Xu tratou as irmãs Hu como se fossem mercadorias que se pode vender ou comprar quando quiser. É claro que elas ficariam furiosas. O figurante da xeita da tempestade questiona Jovem Mestre Nan e Jovem Mestre Xin. Só porque as suas famílias são de primeira categoria, acham que podem determinar quando discípulos de seitas de segunda categoria vivam, morrem? E o carinha questiona, o que você quer dizer com isso? Sacudindo a poeira como se estivesse debochando, ele fala, por que você acha que as seitas e famílias são divididas em três categorias? É simplesmente para que, ignorante como vocês, saibam quem são seus superiores. Quem é fraco deve apenas se curvar diante de alguém mais poderoso. É assim que as coisas funcionam. Sorrindo ele fala, é engraçado você perguntar algo tão similar, mas um dia se for mais forte que eu e tiver status maior, se quiser me intimidar, não vou reclamar. As duas garotas e o figurante da xeita da tempestade encaram eles e nosso prota pondeira. A coisa mais inteligente que eles poderiam fazer era ficar em silêncio e não tentarem me defender. Mas as irmãs Hu e o irmão Zigi nem mesmo hesitaram e continuaram tentando me proteger. Mesmo sendo mais fracos, continuaram ao meu lado. Nosso prota coloca a mão no ombro da garota falando, não se preocupe comigo, se eu quiser sair daqui nenhum deles vai conseguir me parar. Fazendo o ancião sorrir falando, pirralho, contra nós quatro você acha que ainda tem uma chance? E nosso prota chamando ele pro pau fala, quer tentar filhão? Nessa hora os anciões com raiva gritam, peguem ele! Temos as duas garotas e nosso prota e seu colega cercados. Nosso prota sorrindo encara os figurantes e alguém grita, anciões, se esses discípulos de uma seita de segunda categoria tentarem intervir, matem ele juntos. E os caras falam, sim jovem mestre? Nessa hora alguém grita, olhem para o céu! E vemos um pássaro pegando fogo, exalando energia e ang não sei, chamando a atenção do nosso prota que encara essa ave. O carinha que chegou grita, é uma águia dourada, já me decidi, vou capturar essa besta e levar junto comigo. O jovem mestre de cabelo verde fala, já ouviu falar de uma besta sim? E seu ancião fala, eu já ouvi falar sobre uma águia dourada, mas não consigo me lembrar. Vemos a águia fugindo, o figurante olhando para ela, o carinha de cabelo verde sem graça e nosso prota simplesmente dizendo, é melhor não encostarem nela. Uma das irmãs fala, Yang Kai, aproveite para fugir. Vendo que nosso prota não fugiu, ela falou que está esperando, vai logo. Se eles ficarem esperando até que peguem aquela águia, logo vão tentar pegar você. Nosso prota sorrindo fala, eles não têm a mínima chance. Nessa hora, vemos o figurante pulando, gritando, Irmã Chan, pegue! E vemos a águia brilhando muito e o figurante a encarando e errando. Ele diz, essa besta de nível 5 é rápida, me ajudem com isso. E vemos os carinhas lá que eu pensei que nosso prota tinha matado usando suas habilidades, gritando, tome isso! Vemos uma explosão e o figurante gritando, ótimo, continue atacando. O velhote grita, jovem mestre, não, você não pode! E então segura o pé do figurante e puxa ele para baixo enquanto vemos a águia partindo. caindo no chão, ele sombrio questiona, do que você está falando? O suposto jovem mestre de cabelo verde fala, Xulan, o que você está dizendo? O ancião se ajoelhando e fala, jovem mestre, me desculpe pelo que fiz, mas essa águia já tem um mestre? E o carinha questiona, já tem um mestre? Sorrindo, ele fala, nossas famílias são de primeira categoria, não existe nada que não possamos ter. Se essa águia já tem um mestre, vamos fazê-las me entregar. E o jovem mestre de cabelo verde fala, Xulan, tem algo especial sobre essa águia? O ancião diz que é uma besta de nível 5 chamada de águia grandiosa dourada. Não se lembra de nada? Você não deve ser tão ignorante assim, né? Não faz muito tempo que vimos uma. O ancião olhando para o figurante diz, há quase duas décadas os céus da grande dinastia Han tinham várias águias como essas causando uma grande agitação. O figurante questiona, uma águia de penas douradas de sangue prateado? O outro ancião grita, essas são as águias com penas douradas e sangue prateado da família Yang, vulgo família do nosso prota. O outro ancião sem graça fala por isso que não podemos fazer nada. O amigo do nosso prota da seita da tempestade questiona sobre o que eles falavam e a garota questiona ao velhote tio Lê se ele sabe sobre alguma coisa. O velhote fala que já ouviu falar sobre a família Yang, certo? Eles possuem um método especial para treinar seus descendentes que consistem em enviá-los sozinhos para sobreviverem no que se chamam de anos de experiência de vida. Durante esse tempo, todos os novatos da família Yang não recebem nenhum benefício da família e são proibidos de revelarem a sua identidade. A família Yang faz isso para que aprendam a lutar e se protegerem e se tornarem fortes sozinhos. Após 10 anos, esses descendentes são chamados novamente para participarem de uma competição pelo direito de se tornar o patriarca da família Yang. Depois que uma pessoa passa por grandes dificuldades e se adapta às mudanças e estão prontos para encontrar-os seria de grande problema. Então, a família Yang criou um método especial para encontrar esses descendentes. E a garota questiona que método é esse? Vendo a águia, ele fala A família Yang usa águias de penas douradas de sangue prateado. Desde pequenas, essas águias são treinadas utilizando o sangue da família Yang. Se um membro da família Yang estiver dentro de uma determinada área, serão encontrados com grande precisão. A família Yang cuida desses animais como se fossem tesouros raros. Essas águias nunca são soltas, apenas quando precisam encontrar um descendente. Sempre que essas águias aparecem, significa que está na hora dos descendentes retornarem e que a competição pela grande herança está prestes a começar. O carinha da seita da tempestade questiona a competição pela herança da família Yang? O velhote termina falando que sim, os jovens lordes da família Yang, após esse rigoroso treinamento, reúnem aliados para competirem e decidir quem será o próximo patriarca da família Yang. Sempre que tem uma competição, muitas pessoas morrem e as famílias são destruídas, causando uma grande confusão entre todas as grandes forças do mundo. Todos aqueles que tiverem interessado e possuírem confiança e seu poder podem participar. O jovem de cabelo verde fala mas se não me engano a família Yang enfiou seus descendentes faz seis ou oito anos, ainda falta muito tempo para até o prazo final e seu ancião diz que essa com certeza é uma águia de penas douradas, então provavelmente deve ter acontecido alguma coisa dentro da família Yang para serem forçados a chamar seus descendentes mais cedo. O jovem de cabelo verde fala mas quem aqui é o jovem lord Yang? E pondera que em outras palavras entre todos que estão aqui tem um jovem lord Yang. Se eles forem amigos não terão problema, mas se forem minigos só espera que não seja. Nessa hora nosso prota subia assustando todo mundo a águia olha para ele faz uma manobra e pousa em seu ombro assustando os dois figurantes que questionam jovem lord Yang? E o outro figurante que estava debochando até agora sem graça fala jovem lord Yang eu consegui notar sua grandeza de longe o que aconteceu agora foi apenas um mal entendido humildemente peço ao jovem lord Yang que não leve a sério. Nosso prota fazendo carinho em sua águia de estimação fala eu não culpo aqueles que são ignorantes. Nessa hora a águia grita muito assustando os anciões e nosso prota fica sombrio. O figurante lá que estava se achando até agora questiona jovem lord Yang quais são suas intenções? Peidando na farofa filho vai morrer vai morrer vai morrer só isso que eu falo nosso prota nunca perdoou e nunca perdoará figurantes fiquem aí com a imagem dos físicos especiais dessa obra nível de cultivo e nível dos tesouros e das pílulas. Espero que todo mundo tenha gostado deixa seu like aí pra fortalecer nosso canal tá entrando num arco muito foda que eu lembro que foi meio que por aqui que eu parei de ler antes. Se inscreve no canal se for novo por aqui se puder apoiar o canal eu agradeço demais um beijo pra todo mundo e eu vou ficando por aqui até amanhã.